Oração Fervente, escrito por Ruben Archer Torrey, revela o poder e a importância da oração em nossa vida espiritual. Com princípios e técnicas práticas, Torrey nos guia em uma jornada para uma oração mais eficaz e sincera. Ele enfatiza a necessidade de uma conexão íntima com Deus através da oração fervorosa. Compartilhando exemplos bíblicos e histórias inspiradoras, este livro desafia os leitores a se comprometerem com uma vida de oração mais profunda e transformadora. Permitindo que experimentem a presença e o poder de Deus em seu dia a dia. Prepare-se para uma vida de oração renovada e um relacionamento mais próximo com o Criador.